A palavra de vida eterna da carta aos hebreus capítulo 4 versículos 14 a 16 e capítulo 5 Versículo 7 a 9 Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus o Filho de Deus Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça Para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno Cristo nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-lo da morte E foi atendido por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu Mas na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem Querido irmão, querida irmã Nós fizemos a experiência preciosa da quaresma Começamos a semana santa De quinta-feira para cá estamos na Páscoa Celebramos anteontem a Páscoa da Ceia Ontem a Páscoa da Cruz E de hoje para amanhã celebraremos a Páscoa da Ressurreição Sábado Santo Que nós estamos hoje vivendo Não é ainda o dia do Aleluia Porque é de hoje para amanhã Que o Aleluia ressoa por todas as partes Para celebrar a presença do Ressuscitado Agora é o silêncio Silêncio da oração, da contemplação É hora de recolher dentro do nosso coração Todas as palavras que ouvimos Tudo aquilo que vivemos Recobrar a nossa própria vida cristã Em sua intensidade Tudo que nós recebemos da igreja Em nossa existência pessoal Com uma grande gratidão Hoje celebramos o mistério do Cristo Que desceu a mansão dos mortos Hoje recordamos Na morte de Cristo Na sepultura de Cristo No sepulcro de Cristo Também todas aquelas pessoas Queridas nossas Que já faleceram Hoje queremos olhar para A eventual solidão humana Que possa existir em qualquer parte desse mundo E dizer Essa solidão é visitada Deixa de ser solidão Porque ele foi visitar A mansão dos mortos E ao saber da sua visita Nós também nos animamos Elevamos os nossos olhos Acolhemos o convite de Deus Para vivermos Na felicidade Porque Amanhã da ressurreição Se aproxima A palavra de vida eterna Alcântico Percak A palavra de vida eterna A palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto